Em comemoração ao dia da Bíblia, a Igreja Assembleia de Deus em Santo André, com o apoio do Conselho de Pastores da Cidade e da Secretaria de Cultura de Santo André, realizará um grande evento social, cultural e esportivo, que envolverá os moradores da cidade e região em uma programação especial. A partir do dia 30 de novembro, a exposição A Bíblia na História e no Cotidiano mostrará a influência das escrituras em áreas como a literatura, arte, ciência, governo, economia, arquitetura, tecnologia, família, educação e muito mais. A exposição terá atividades interativas, além de muitas curiosidades para todos os públicos com temas da atualidade. Palestras gratuitas serão realizadas no auditório da Prefeitura Municipal de Santo André, com os seguintes teólogos e mestres. Luiz Saião, Rodrigo Silva, Cristiano Camilo Lopes e Adalto Lourenço. No dia 13 de dezembro, às 8 horas da manhã, a Corrida da Bíblia com percursos de 5 e 10 quilômetros, abre o dia de comemorações promovendo o livro mais lido do mundo. A Marcha da Bíblia terá início às 10 horas da manhã. Os participantes seguirão por um percurso de aproximadamente 3 quilômetros e meio. O evento será gratuito para todas as idades. A festa continuará com a celebração à viva, às 12 horas, com um show da banda Livres para Adorar. Venha com seus familiares e amigos para esta grande festa em comemoração ao Dia da Bíblia. Para mais informações, acesse o site www.diadabiblia.org.